A gente toca Rap e Rock Rap e Rock? É, Rap e Rock Rap e Rock E quem é que faz Rap entre vocês? Cara, Rap e Rock Não, 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 olha só, olha só Como tem uma banda de Rap e Rock e nenhum dos integrantes é Rapper Eu sou Rapper, se vocês quiserem eu posso... É Rapper, você é Rapper Sou Rapper Mas pra vocês eu preciso arrumar alguém mais novo Alguém que faça Rap e que possa entrar na banda de vocês Restart, Fernanda, Fernanda, Restart E eu te falei que ia deixar pra trás Mas tudo aquilo que eu faço não te importa mais Cansei, cansei de tentar entender Segue sua vida que a minha eu sigo sem você Mais difícil que isso tudo possa parecer Na balada uma coisa que chateia E na bonita que anda com a amiga feia Amiga feia, ninguém merece não Nem com bebida a gente esquece o dragão Para de cortar o papo Não chama a atenção A minha coração Jorge, quem gosta de dragão Esse rap é pra você Quer mulher ou quer menina? Não importa se é feio Tem que ter a autoestima Porque eu tenho namorado De dezembro até janeiro Sedução é uma coisa Amigo exala pelo cheiro Eu sou sedutor, ela não tem a esperança Já deitou com o olho geral Inclusive no pelando Tomás, vem aqui que eu vou conquistar você O pelo fica maluco quando eu faço meu cliente O pobre é meu amigo Vá, procure seu Sou da família Restart Yeah Graças a Deus Graças a Deus, eu sou da família Restart Uma coisa de família unida como só Adoro o pelule E também é o Aquele da cabeça O Pelosa Legal, alô Pelosa Mas happy rock Não é isso que vocês fazem? Ah, meu Deus Happy H-A-P-P-Y Happy rock Happy de feliz E Happy rock Entendeu? Rock feliz Isso Rock feliz Rock feliz Como se fosse Noite Feliz Isso Isso Ou um Ursinho Feliz Pode ser Ursinho Feliz Só tem que ter cuidado Que do jeito que esse cara é maluco Que ele fala O urso é feliz É capaz dele trazer o urso pra casa Meninos Pelúcia 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 Venha conhecer a moda daqui da Rússia Venha dançar com Feliza Pelúcia Quem sabe, segue Quem não sabe, anda Descubra o caminho Com Pelúcia 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 De leste a oeste De norte a sul A moda agora Dança do Pelúcia 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 Venha conhecer a moda daqui da Rússia Venha dançar com Pelúcia 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 Sou fofinho e bonitinho, faço cara de inocente Sou pelo ser seu amigo e o rap rock é com a gente 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 Venha conhecer a moda daqui da Rússia Venha dançar com o Peléza pelo e Pelúcia Sabe, segue, quem não sabe, anda Descubra o caminho com o Peléza pelo ser Pelázar De leste a oeste, de norte a sul A moda agora é a dança do Peléza pelo ser Pelú Com as corridas, com a tarde dela Cantamos com as feridas, sou pelo ser direto do ser Sou fofinho e bonitinho, faço cara de inocente E o rap rock é com a gente E o rap rock é com a gente E o rap rock é com a gente E o rap analysa Eu amo E o rap E o rap Tan BTS E o rap 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 A CIDADE NO BRASIL